Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Suavidade? Então demorou minha rapaziada? Manos, como vocês já estão ligados aí pelo título e pela thumb, eu vou falar o porquê que o time do Los Angeles Lakers não engrenou nessa pré-temporada rapaziada. Vou dar aí todos os meus pontos que eu observei aí nas partidas que eles jogaram aí da pré-temporada e falar a minha opinião sobre a equipe. Demorou? Mas antes rapaziada, antes, eu preciso que você faça uma coisinha apenas. Deixe o seu like, cara. Eu preciso só disso pra que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom, é relevante e que aí com isso, cara, o YouTube vai pegar e entregar o nosso canal, o nosso vídeo pra mais pessoas. Então, cara, deixa o seu likezão aí que vai me ajudar demais. Aí, se você curtir demais o vídeo, você for com a minha cara, você gostar de mim, aí você se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações que aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos, de todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Demorou? Então bora lá pro vídeozão de hoje. Cara, o Los Angeles Lakers, como vocês já sabem, não teve uma boa pré-temporada, diversas derrotas, diversas dúvidas, algumas lesões também influenciaram nesse mau resultado do Los Angeles Lakers. Mas na minha visão, cara, o principal, não um erro, mas o principal motivo do Los Angeles Lakers ter feito essa pré-temporada aí meio conturbada, ficando 0-6 na temporada, perdendo todos os jogos. Perderam todos, não ganharam uma partida sequer, vários jogos aí contra o próprio Golden State, tá ligado? O Kukuri fazendo 40, 30 pontos e o time do Lakers não conseguindo jogar contra essa equipe também. Mas na minha visão, cara, o principal motivo do time do Los Angeles Lakers aí ter feito essa pré-temporada, pré-temporada, pré-temporada bem conturbada é porque, cara, o time não encaixou ainda. O time é um, cara, reformulou inteiramente, tá ligado? Sobrou só o Lebron, o Anthony Davis e o Talen Horton Tucker, tá ligado? Da temporada passada. Fora esses três jogadores, mano, o próprio Talen Horton Tucker é reserva nesse time, se eu não me engano, porque vai ter várias rotações, né? Mas o Talen Horton Tucker é reserva na teoria e, cara, o Lebron e o Anthony Davis que jogaram junto durante toda a era de NBA, cara. O Lebron e o Anthony Davis nunca jogaram com o Westbrook, nunca jogaram com o Carmelo, tá ligado? Nunca jogaram aí com o próprio, qual que é o nome, cara? Trevor Ariza, tá ligado? Então, mano, vai ser uma junção de coisas que culminou nesse ponto aí deles não conseguirem fazer uma boa pré-temporada. Outro motivo aí que, na minha opinião, foi muito impactante foi essas lesões, cara. Essas lesões que tiveram aí com o Malik Monk, com o Trevor Ariza também, que não jogou nenhuma partida da pré-temporada. O Malik Monk jogou duas, se eu não me engano, e machucou o próprio Talen Horton Tucker, cara, que tava jogando bem a pré-temporada, se machucou, tá ligado? Com isso aí, mano, são lesões de jogadores importantes pra rotação do próprio Los Angeles Lakers e importantes pra pré-temporada. Porque na pré-temporada é um momento ali que a maior parte do tempo é jogado por jogadores reservas aí, por novatos, pra pegar um ritmo, pra trazer aí uma tal mídia, né? Pra dar um pouquinho de minuto de quadra pra quem não vai ter tanto minuto assim na temporada, né, manos? Por exemplo, o próprio, por exemplo, o Malik Monk que tava jogando, foi cestinha de uma partida, mas por quê? Lebron James não jogou tantos minutos, o Russell Westbrook não jogou tantos minutos, o Anthony Davis não jogou tantos minutos, tá ligado? Então, as estrelas, na teoria aí da maior parte das partidas, não teve muitos minutos em quadra. Com isso, cara, sobrava a bola pra rapaziada aí que tem que mostrar serviço pra ganhar minutos na temporada. Mas, cara, como eu falei, teve várias lesões, o time não encaixou ainda, Russell Westbrook com muitos turnovers não conseguindo aí ainda encaixar um jogo agradável, né? Porque, cara, um armador que tem muitos turnovers não tem como jogar certo, tá ligado? Porque ele precisa manter a bola, ele precisa acalmar o jogo, ele já é um jogador explosivo, então a teoria já é pra ele ter mais turnovers, mas ele teve acima da média do que era esperado. Então ele precisa acalmar um pouco os ânimos, precisa pegar um pouco mais de ritmo pra conseguir aí bater uma bola melhor, pra dar aquelas explosões que ele dá, ele precisa de ter muito tempo de bola, Tem que tá muito bem fisicamente e mentalmente também com o jogo, tá ligado? Porque nessas bolas aí, ele bate, espirra, perde a bola, outro turnover, tá ligado? Precisa acalmar um pouquinho. O Carmelo Anthony é um ponto positivo aí do time do Los Angeles Lakers, por quê? Porque ele é um cara já veterano que jogou bem a pré-temporada. Já tá vindo com sangue no olho, já tá vindo bolado pra cima dos caras, tá ligado? Já tá metendo bola de 3 a rodo, tá um chutador nato aí o próprio Carmelo Anthony, que vai ajudar bastante essa equipe do Los Angeles Lakers. Nessa pré-temporada ele já ajudou, mas nessa temporada regular principalmente, e nos playoffs, por conta aí da mentalidade dele de já tá querendo um título faz tempo na liga, tá ligado? Já é um cara mais veterano, então vai trazer essa força pro time do Los Angeles Lakers. Já aí o Anthony Davis, cara, tá fazendo o jogo dele normal, não mudou muita coisa. O que, a única coisa que mudou aí um pouquinho é porque como ele não teve tantos minutos em quadra em todos os jogos da pré-temporada, ele não fez muitos pontos. E ele é um cara que depende aí de assistências, né? De dar uma ponte aérea, de rodar a bola e sobrar pra ele sozinho pra 3. É difícil você ver ele pegando a bola, igual o Antetokounmpo, pegar, já cortar os outros e ir lá dentro. É mais difícil, ele joga mais ali num pick and roll, num poste baixo ali, tá ligado? Num isolation, num poste baixo. Então, cara, ele já não é um cara que vai chamar tanto a pontuação assim, sozinho, dele batendo bola. Ele precisa ter um armador bom junto com ele, rapaziada. Na minha visão, foi esse aí os principais pontos da razão da equipe do Lakers não ter encaixado ainda. Mas na minha visão, cara, na temporada regular aí, eles vão destruir, vão engrenar bem assim. Cara, eu acho que o time vai encaixar aí depois de uns dois meses, eu digo. Uns dois meses aí de temporada regular. Eu acho que eles vão estar, cara, voando. Mano, vai ser um dos top 4 aí pra mando de quadra de playoff. Não tenho dúvidas disso, rapaziada. Coloca aí nos comentários o que você acha, o porquê que eles não jogaram bem na pré-temporada. Se você concorda comigo, se você não concorda, coloca aí a sua opinião. Já deixa o seu like se você não deixou no início do vídeo. Se inscreve se gostou de mim e gostou do conteúdo. E é isso, tamo junto, falou!